O mundo estava passando por uma situação nunca vista, com uma doença nova, com a preparação de uma vacina muito rapidamente, que precisava para a proteção da população, das pessoas. Nós sabemos que os municípios sabem vacinar, são acostumados em campanhas de vacinação, só que não imaginávamos como é que isso iria acontecer. Tudo começou com uma grande necessidade que nós tínhamos de começar a vacinar a nossa população. No início, eu acredito que para todos, foi muito difícil porque a gente não tinha uma receita para seguir. O município criou o projeto Vacina Ju, com várias ações, várias estratégias. Começou com um sistema de informação que foi criado para que as pessoas se cadastrassem de casa, do seu celular, do seu computador. Naquele momento, nós tivemos cadastrados 800 mil pessoas, ou seja, uma ação, um sistema que foi bem amplo e todo o interior também se cadastrou para poder se vacinar. É o carro da vacina passando na sua porta, se você ainda não tomou a primeira dose, a segunda dose ou a dose de reforço, a hora é agora. Prepare o seu cartão de vacina, um documento com foto e o seu braço. Então, a gente iniciou com a questão do drive. O drive foi um dos primeiros pontos que a gente começou a ofertar essa vacina como ação estratégica. A gente botou também o carrito inarante nos bairros. Também tivemos a parceria com o Exército, onde botamos um outro drive no seu espaço, na zona norte da cidade, onde também atingimos a vacinação primeira, segunda, terceira dose. Então, no final de cada dia, a gente recolhia os frascos, via quanto tinha, quanto sobrou, qual o horário que abriu, tudo isso. E aí, saímos vacinando em domicílio, em algum local específico, quando a gente juntava pessoas que poderiam ir até aquele determinado local. Tudo para não perder as doses de vacina. Nós criamos condições para que, com a vacina que a gente estava e que poderia ser dose perdida, a gente pudesse vacinar e proteger também os nossos moradores, a nossa população. Mesmo esse paciente não sendo cadastrado ou acompanhado pela Unidade Básica de Saúde, ele teria, sim, o direito de tomar sua vacina. Ah, é um paciente que é domiciliado, é acamado, tem dificuldade de sair de casa. Aí, a gente criou a estratégia de ir até lá. Foi feita uma lista dessas pessoas, elas ficavam em casa, aguardando a gente ligar para dizer, olha, hoje à noite eu vou aí vacinar o seu parente. E foi uma estratégia muito interessante, porque tanto beneficiava a gente no ponto de vista de não perder dose de vacina, como esse paciente que estava em casa e até então a família ficava preocupada, e agora como é que eu vou vacinar o meu parente? E aí, a vacina chegava até ele. A gente entende que é de suma importância e a gente tem o maior zelo, o maior cuidado com essa vacinação, da hora que sai daqui até a hora que chega nos nossos pontos estratégicos que a gente colocou hoje, os imunizantes. Então, tudo isso são estratégias, chamar a atenção da sociedade, a vacina está aqui, a vacina é vida e ela diminui o alto estágio da Covid-19. Só o fato de você não precisar ter deslocamento, você não precisar enfrentar fila, você não precisar ter o incômodo de se deslocar no trânsito que nós temos hoje, é algo assim muito bom. Só com a vacina que reduziu bastante os casos, reduziu bastante as internações, então mudou o perfil totalmente epidemiológico da nossa situação do município de Aracajú. Isso influencia também na questão da saúde pública, você deixa os hospitais livres, você não tem acesso tão grande aos hospitais, já que as pessoas estão sendo imunizadas. Eu me senti mais segura para rever meus amigos, para ver a minha família. Sem a vacina, nós não sabemos como estaríamos diante da situação que nós tivemos em 2020 e 2021. Olha a estratégia aqui em Aracajú, posso dizer que é uma estratégia que serve de modelo, porque realmente eles estão atentos, buscam a cada instante atender a toda demanda. Levamos a vacina aos shoppings, que até hoje vacinamos dentro dos shoppings. Levamos a vacina às escolas, voltamos com a nossa equipe para vacinar nas escolas. Quando conseguimos vacinar as crianças, ampliamos para as outras vacinas também. Então tudo isso foi o nosso VacinaJu, esse projeto que foi criado naquele momento da pandemia e que hoje é rotina, faz parte do trabalho do município em relação à vacinação para que a gente consiga melhorar a cobertura vacinal em relação a todas as outras vacinas. Já tem dois anos que a gente está nesse processo e a gente não tem pretensão de finalizar essas ações, porque a gente percebeu que a cobertura melhorou quando a gente foi fornecer a vacina em loco para as pessoas nos bairros mais pobres, nos locais que a gente precisava ter uma cobertura maior. Nós conseguimos, junto com as nossas equipes, fazer isso, levar a vacina para salvar vidas. Eu tenho muita gratidão por trabalhar com isso, porque é a oportunidade que eu tenho de fazer o melhor que eu posso pelo meu próximo, enquanto eu não posso fazer melhor ainda. Que bom que nós temos o SUS, que é alta cobertura e, assim, independente da sua renda, independente da sua classe social, a vacina é SUS. Fazer parte de uma equipe que trabalhou arduamente para salvar vidas, isso... vai ficar na minha vida para sempre. Tchau. 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 Tchau.